Paz e Alegria, meu nome é Gabriela, tenho 35 anos. Eu conheci as drogas com 12 anos de idade. Comecei na porta de escola com cigarro, depois com vinho, e também já conheci a maconha, onde eu começava a ir pros pagodes com as minhas amigas e conheci a cocaína. Mas quando eu tinha exatamente 23 anos, eu conheci o crack, onde eu comecei a fumar dentro de casa, e no começo minha mãe deixava eu fumar dentro de casa pra mim não estar na rua, mas quando eu tinha 27 anos, eu me afundei de vez nas drogas, foi quando eu larguei minha mãe, meus filhos, abandonei tudo e fui morar na rua. Seis anos que eu morava na rua, eu conheci uma pessoa onde nós tivemos um relacionamento por dois anos, e nesses dois anos eu acabei engravidando, a gravidez inteira usando droga, foi quando minha filha nasceu de seis meses e meio, eu quando fui ganhar nenê, contei minha história pro médico, e uma amiga minha também via minha situação, ela me ofereceu ajuda. Foi quando ela me levou pra uma comunidade chamada Aliança de Misericórdia, ganhei minha filha, saí do hospital e fui pra essa comunidade, onde lá eu permaneci por nove meses. Só que nesses nove meses não tava tendo resultado nenhum, né? Porque eu não abri o coração, eu era uma pessoa muito agressiva, tanto verbalmente quanto fisicamente. Foi quando o padre da Aliança me pediu pra mim se retirar. Os missionários me deram dinheiro na minha mão e falaram pra mim se eu quisesse voltar pra minha cidade ou se eu quisesse ir pra Missão Belém. Só que eu sabia que se eu voltasse pra minha cidade, eu ia voltar a usar droga. E eu olhava pra minha filha e via que ela precisava de mim. Então, eu resolvi dar essa chance pra mim, né? Fui pra Missão Belém, foi quando eu cheguei lá, o impacto foi forte, né? Porque quando eu cheguei lá eu via pessoas que eram ex-dependentes que nem eu, mas que me deram chance e me acolheram, né? Me abraçaram, não fizeram diferença nenhuma entre eu e elas, né? Então, assim, no primeiro passo eu já me senti bem em casa. Com 20 dias de casa eu fui fazer um retiro chamado de Exuá. Foi quando foi o segundo impacto. Nesse retiro tem uma palestra que fala sobre Maria. Eu sempre tive muita dificuldade em aceitar Nossa Senhora. E naquele dia era uma missionária que fazia papel de Nossa Senhora. E eu vi o rosto dessa missionária, eu vi o rosto da minha mãe. Então, na hora que ela me abraçava eu sentia muito forte o abraço da minha mãe. dizendo pra mim ficar, né? Pra mim não desistir de ser mãe, não desistir de ser de Deus. Foi quando eu dei a chance pra mim ficar na comunidade. E cada dia eu via uma coisa nova acontecendo na minha vida. Sou grata por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Me confiado muitas mães, muitas crianças. E hoje eu faço parte de uma casa onde eu sou bem amada e amo tudo que faço. Quando deu meus seis meses de caminhada, que é o tempo, né? Que a comunidade oferece. Ou você quer ser um voluntário, ou você pode sair, procurar um emprego, voltar pra sua família. Daí eu optei em ficar. Porque eu tava conseguindo transmitir o amor pro meu próximo e também receber muito amor daquelas crianças e daquelas mães. E acolher as mães que chegavam tão debilitadas como um dia eu cheguei. E elas terem alguém pra abraçar, alguém pra ensinar. Muitas delas não saberem nem trocar uma fralda. Isso pra mim é gratificante, né? Eu estou na comunidade faz quatro anos, né? Faz dois anos que eu sou sirineu na casa das mães. E cada dia pra mim é uma graça, né? Deus me confiou vidas através do meu sim, né? Então eu digo pra todos vocês que não desistam de ser de Deus. Não desistam de buscar uma melhora com Deus. Que a gente não pode bater no peito e falar assim Ah, eu entrei nas drogas, mas na hora que eu quiser eu saio. Que sem Deus a gente não consegue dar um passo sequer. Então eu acho que é só com Deus que a gente consegue ser uma pessoa melhor. Paz e alegria.